Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Driver, um programa rápido aí me empenhando em mostrar as novidades que vão sair aí pela Hot Wheels recentemente, então é só aguardar aí que teremos aí no segundo semestre algumas novidades então já pegue a sua caneca de gasolina aditivada e roda a vinheta e deixa aí nos comentários embaixo se vocês acharam ainda essas novidades, tá ok? Então roda a vinheta! Esse é o fundo que vocês estão vendo, estão vendo aí na cor azul ainda que é característica dos moldes aí, futuros da Hot Wheels que vai sair na mainline, vocês identificam? Esse é o Mazda que tem, segundo eleições da internet, o barulho de motor mais sensacional do mundo, né? Então está aí estrelando Mazda Fazendo para vocês, eu que já fiz aí minha customização, né? Mas é óbvio que a Hot Wheels iria lançar o Acura NSX LM, né? Ou seja, todo aí trabalhado, né? Com os aerofólios, né? Com os spoilers ali na frente, né? Eu e o Thiago aí do canal aí já fizemos aí essa custom E aí uma das principais novidades, o Nissan Silvia S14, né? Que seria o veículo aí da Letty de Velozes e Furiosos 1 Além de ser um veículo aguardado aí todo pela franquia de Velozes e Furiosos, é um veículo do JDM também inspirado e o molde está até com retrovisores Esse aqui é um charger temático, se não estou enganado aí, todo pegando fogo aí, essas chamas laterais saem, tá pessoal?